Eu preciso de você para essa missão de derrotar as esquerdas em 2024 e em 2026. Nós precisamos de quadros preparados, com boa oratória, com conhecimento técnico, com conhecimento de liderança e de rede social, para a gente conseguir derrotar as esquerdas em 2024 e em 2026. Vocês se lembram, eu sempre digo, a eleição de 2024 é a principal guerra que nós teremos em 2024, não há nenhuma pauta em tramitação no Congresso Nacional, não há nenhuma medida do Poder Executivo que seja tão importante a gente discutir, a gente se debruçar e a gente se dedicar do que as eleições de 2024. São os prefeitos e vereadores que depois servem como base para a maior parte dos deputados e dos senadores que chegam até aqui no Congresso Nacional. E vamos lembrar não só da importância da gente derrotar o petismo em nível nacional na presidência da República, mas também de renovar dois terços do nosso Senado para frear os abusos do Supremo Tribunal Federal contra o Parlamento, contra a liberdade de expressão. Com isso em mente, o Movimento Brasil Livre está lançando nesse ano a Escola Superior de Líderes. Agora a gente está separando. Antes você tinha a Academia MBL para formar os coordenadores, os porta-vozes, os candidatos, toda a militância do Movimento Brasil Livre, toda a base do MBL estava na Academia MBL. Agora nós temos um programa específico para a formação de lideranças e de candidatos do MBL separando da Academia, com uma formação específica e completa para a liderança que quer disputar a eleição, que quer estar aqui ao nosso lado, na trincheira, derrotando, enfrentando as esquerdas em 2024 e em 2026. Eu mesmo me coloquei à disposição para enfrentar na cidade de São Paulo essa ameaça que a gente sofre de ter um invasor de propriedade do PSOL, o partido responsável pela pior administração do Brasil, que é da cidade de Belém do Pará. Não à toa, Lula colocou seus ministros para levantar a candidatura do Boulos. Lula trouxe a Marta de volta para ser vice do Boulos, representando o PT. Os principais esforços estão na cidade de São Paulo, mas nós precisamos ter lideranças em todo o país para derrotar o petismo. Eu, em vários vídeos, falo sobre diferentes lideranças que a gente já tem hoje, que já são bem-sucedidas, que serão pré-candidatos com muito apoio, não tenho a menor dúvida disso. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, o Pedro Duarte, nosso pré-candidato a prefeito, com o Gabriel Costanaro, nosso pré-candidato a vereador. O Bétega, em Curitiba, também, que já fez uma belíssima eleição em 2022. Em 2024, não tenho a menor dúvida de que ele vai ser bem-sucedido. Também o Faustino, no Rio Grande do Norte, fazendo um excelente trabalho. O nosso também querido Pedro Arthur, no Ceará, que também está ali em frente, lado a lado com o capitão Wagner, que é o primeiro nas pesquisas, e é o preferido para derrotar as esquerdas na maior cidade do Nordeste, que é Fortaleza. E nós precisamos de mais pessoas. Nós temos, eu citei aqui, não deu nem 10 pessoas, nós precisamos de mais de 5 mil pessoas. A gente tem mais de 5 mil prefeituras para disputar, mais de 5 mil câmeras municipais para disputar. Depois, as 27 assembleias legislativas e os 27 estados. Tem que ter candidato a presidente, tem que ter candidato a governador, tem que ter candidato a senador. E para isso, a gente precisa de quadros preparados. Lembrando, se você for da cidade de São Paulo e quiser contribuir com a minha pré-candidatura, se cadastra aí no Projeto Muda São Paulo, o link vai estar na descrição. E também lembrando de outro grande projeto do Movimento Brasil Livre, que foi muito bem-sucedido no ano passado. E nesse ano, a gente está inaugurando nas bancas a revista Valete. Revista Valete, última trata sobre o governo Lula, mas a gente tem também uma específica sobre segurança pública. Aliás, eu acho que a gente deve ter até uma nova edição sobre segurança pública agora, com os resultados da viagem do Renato Batista e do Costenaro a El Salvador, em que eles conseguiram, inclusive, falar com o presidente Bukele e conhecer muitas das políticas de segurança pública que foram implementadas em El Salvador e que a gente quer trazer para o Brasil. A Valete, específica também sobre o agronegócio, inclusive com uma entrevista com o meu colega aqui, o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, já está nas bancas da Avenida Paulista. E quem não for da cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente entrega a revista Valete Física. É só você se cadastrar, é só você assinar e ser um dos fundadores dessa revista, que eu não tenho a menor dúvida que em breve vai estar em todas as bancas pelo país. Então vamos falar sobre a Escola Superior de Líderes. O primeiro não é um curso online, é uma formação completa, com acompanhamento, com gente, inclusive, trabalhando junto com você para construir a sua candidatura, a sua pré-candidatura. E um outro ponto fundamental é para quem está alinhado com os nossos valores, com os nossos ideais e para quem quer estar aqui ao nosso lado. A iniciativa oficial do Movimento Brasil Livre, justamente para essa formação de lideranças, para a gente ter pessoas ocupando posições de poder, posições de comando. Então esses dois pontos são fundamentais. Você vai ter uma pessoa específica para fazer o acompanhamento, o aconselhamento, para tirar dúvidas, para acompanhar o passo a passo da sua formação e também da sua pré-campanha e da sua campanha. Não é simplesmente você assistir umas aulas online e depois se virar com aquilo que você aprendeu. Não é uma pessoa específica para te acompanhar passo a passo e dizer onde você está acertando, onde você está errando, se deve continuar pelo caminho, se deve fazer uma correção de rota. Um outro ponto é a capacitação teórica e prática. Então, mais uma vez, não apenas atividades online, mas atividades presenciais. E o suporte psicológico, que hoje é muito importante, porque a quantidade, o volume de ataques que você vai sofrer, ataques pessoais, ataques contra a sua família, é sempre importante a gente ter o suporte psicológico para manter o foco, para manter a nossa saúde mental. A quantidade e o volume de ataques injustos que você vai sofrer, você precisa ter a capacidade de ser resiliente a esses ataques. Não é para qualquer um. É uma coisa muito difícil de se fazer sozinho. E justamente por isso, esse projeto envolve o trabalho de profissionais, de psicólogos. E não veja com preconceito, é coisa de maluco, é coisa de doente, não. Então, coisa de quem precisa enfrentar grandes desafios e grandes inimigos é ter suporte psicológico para você sempre estar com a sua mente em ordem, em paz. Consultoria jurídica também. Você vai sofrer muitos processos e você também vai querer processar. Você também vai querer fiscalizar a prefeitura, governo do estado, governo federal e saber quais são os instrumentos que você pode utilizar. Quando é a ocasião de representar no Ministério Público, quando é a ocasião de fazer uma representação no Tribunal de Contas, quando é a ocasião de você mesmo ingressar com uma ação popular. E, para mim, é aquilo que mais dá resultado quando você não tem um mandato. Mesmo depois do mandato, é fundamental você ingressar com ações judiciais. Eu ingresso com várias dezenas de ações judiciais todos os meses. Mas, para quem não tem mandato, o resultado prático, efetivo, de controle de poder que você consegue fazer mesmo sem mandato e por meio dos processos judiciais são a consulta jurídica e é fundamental para isso. A assessoria de comunicação e redes sociais, ou seja, além de aprender como produzir o conteúdo, vai ter pessoas para fazer a edição desse conteúdo para te dar os toques de, olha, isso aqui vai ver a melhor, isso aqui é o tema do dia, esse tipo de edição funciona mais para a rede social X, essa outra edição é melhor para a rede social com vídeos mais longos, essa é para vídeos mais curtos, essa daqui é melhor produzir um texto, essa daqui é melhor fazer um meme, uma imagem, uma foto, enfim. Se colocar é muito importante, aliado a uma pessoa que vai estar lá produzindo, fazendo os recortes, produzindo material para você. E a conexão e capacitação colaborativa interseccional. É uma palavra muito complexa para dizer que vão ter vários setores diferentes dialogando entre si para fazer essa construção e essa conexão de liderança. Como é que eu ingresso nesse troço? A primeira pergunta, bom, o link vai estar aí na descrição para você que quiser se inscrever, para você que quiser se matricular. Ok, quero ser um dos quadros eleitorais do MBL, quero disputar a eleição com apoio do MBL, mas não tenho dinheiro, não tem problema. A gente tem concurso de bolsa justamente para que os melhores quadros não sejam desperdiçados, não fiquem no caminho só porque não tem dinheiro para pagar a escola superior de líderes. É um verdadeiro projeto para que a gente consiga eleger pessoas com qualidade, com boa oratória, com fundamento técnico em massa, uma produção em escala industrial, com um trabalho individualizado para cada um, mas trazendo todos os melhores quadros para a gente ter o máximo de candidatos possível na maior parte das cidades ao redor do nosso país, não só nas eleições de 2024, mas também em preparação para as eleições de 2026. Então eu conto com vocês para estar aqui do nosso lado promovendo essa luta. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.